A minha ideia é trazer aqui para vocês, porque eu também creio que a gente vai executar o primeiro bootcamp aqui em São Paulo. Então conectar com vocês, porque a gente vai precisar de uma rede de parceiros, pessoas que sejam da palestra durante as nossas aulas. É uma metodologia que não é de um curso comum, não é uma apostila e a galera estuda só ali fechado no curso. Eu vou explicar mais como vai funcionar o nosso bootcamp, como está funcionando os bootcamps nos Estados Unidos. E a ideia, sei que a maioria aqui é expert, sem jogar programador, mas a ideia é que vocês saibam que está volando isso, conectar com pessoas que estão aprendendo. Porque, bem, eu acredito que isso tem a ajudar muito no ecossistema de programação e lei. Vamos lá. Meu nome é Danilo Rezende, sou de Goiânia. Muita gente acha que eu sou mineiro, mas sou um pouco mais brasileiro. Então, cara, é uma experiência pessoal. Eu saí de Goiânia querendo vir para São Paulo, porque trabalho com Ruby on Rails. E lá em Goiânia tinha um movimento muito forte, porque aqui em São Paulo é um dos mais fortes do Brasil. E eu queria viver umas práticas novas, pegar a galera escrevendo código bom mesmo. Então, saí de lá. Mesmo tendo oportunidades muito boas de ser programador em Goiânia, mas eu programar em Java, sei lá. Então, vim para São Paulo e uma das coisas que eu sempre, todas as minhas horas que eu passei, sempre vivi é... Cara, estamos contratando, temos vagas abertas. Perguntei quem não é de São Paulo, é quem vem de outro lugar para trabalhar? É, quem não é de São Paulo? A Cegneira, cara. Nossa. É, cara, é inevitável. Você acha que a gente, São Paulo, concentra mesmo, assim, a melhor qualidade de código, melhores práticas para cá e com o tempo vai migrando para os outros estados. Mas, cara, São Paulo precisa de muito programador. Imagina lá em Goiânia. Um cara que abre uma startup e que usa Rails em Goiânia, coitado, cara. Vai ter que oferecer um salário muito bom ou ter um amigo muito próximo que vai abraçar a causa. Pelo menos eu tenho vários amigos que decidiram ficar indo indo, é isso que eles fazem. Então a galera fica lá, na amizade, tenta evoluir o máximo o ecossistema lá. E é complicado, é um cenário meio complicado. Então, por que assim que é complicado? Esse é um gráfico, assim, do Zolt. De quais são as competências que um programador Goiânia precisa, pelo menos para ele entrar no mercado e, sei lá, o cara vai ser capaz de fazer um trabalho legal. Então é muito grande. Acho que, na verdade, para você começar a programar para o mercado, você precisa de ter um conhecimento grande. Então, cara, bookdades, tem a parte de views, de proteins. É um roadmap muito grande. Então a ideia dos bootcamps é, cara, direcionar o estudo da pessoa para esse fluxo. Programação web com Rails, o cara vai tentar detonar todo esse gráfico aqui. Claro que não é transformar o cara em um expert, mas o cara vai saber como que ele vai começar a aprender, quais as competências que ele tem que ter para entrar em uma equipe, para trabalhar com alguma coisa que ele ainda não viu e como que ele vai aprender de forma mais rápida. Então a ideia do bootcamps é, cara, treinar intensivamente as pessoas que querem aprender a programar para se tornar um programador para o mercado. Então, assim, acho que a maioria daqui, se for pensar qual é a minha história como programador, o que eu fiz, acho que a maioria daqui foi pela faculdade. Muitos saíram da faculdade porque viram que a faculdade não forma mesmo programadores para o mercado. Tem uma base teórica muito consistente, muito boa, mas que a realidade que você vê na faculdade não é no mercado. Então, no bootcamp, o foco vai ser em coisas reais mesmo, assim, então, é meio difícil ter a concepção de cupos. Vai pegar uma pessoa que nunca programou na vida e ele vai ser capaz de construir uma aplicação real, que o cara vai poder publicar. Pô, mas numa aplicação pequena, qual que é o mínimo que o cara tem que saber? Vamos direcionar ele e em uma sprint de algumas semanas, o cara vai cobrir o básico e vai publicar uma app que ele fez, foi fazer vários scaffolds, criar uma arquitetura boa e ter a vivência. Então, assim, é um desafio, com certeza, formar um tempo rápido, com muita imersão, formar uma pessoa, passar esses conhecimentos por um nazinho, mas tem dado resultados excelentes nos Estados Unidos. Então, no Rubiconf do ano passado, o Math Campbell, ele apresentou alguns dados do bootcamp, que está rodando lá nos Estados Unidos. E é incrível, assim, as pessoas estão investindo em uma grana pesada para fazer os cursos lá, que não são nada baratos, e a galera está conseguindo modelar um programador que é aceito pelo mercado para ganhar o salário de um programador júnior, que, segundo a palestra dele, é em torno de 80 mil por ano de dólares. Então, um salário bem visual, imagina, você pega um perfil de uma pessoa que nunca programou na vida, claro que não é uma pessoa que não fez nenhuma faculdade, geralmente é pessoas que fez a faculdade errada, e tem a vocação de ser programador, o cara faz um bootcamp e, em três meses, o cara já consegue entrar no mercado. Então, isso tem dado muito certo. No meu ponto de vista, e no que o bootcamp tenta solucionar muito, é essa questão de trabalhar em equipe, como você aprende com outras pessoas. Porque, pelo menos comigo, a faculdade foi uma extensão mais complicada do colégio. Eu digo, em como os trabalhos eram feitos, como a gente dividia a equipe. Eu tive sorte de ter alguns amigos que a gente, o professor propunha o trabalho, e a gente fazia um trabalho bem feito, dava para a gente aprender. Mas, cara, pouca gente na minha turma teve um aproveitamento de se tornar um programador, porque levava a faculdade fazendo um trabalho do meu bobo, assim. Fazia alguma coisa bem simples, que não dava para, não tem um mercado real que aceitava um trabalho que você fazia na faculdade. Pelo menos, eu estou falando aqui na maioria, é claro. Muitos de vocês aqui estão no nível bom de programação, porque se dedicam, se dedicam, se dedicam livre e tal. Mas, a ideia do BitCamp é suprir a demanda de desenvolvedores. Então, seja uma faculdade que forme, que entra uma turma de 40, que foi o meu exemplo, formou 12, e 8 virou gerente de projeto, projeto, não é um número bom, cara. Quatro pessoas, e ele está procurando assim. Fora que essas pessoas que se formam, já são, curtem tanto, assim, já se dedicam tanto, que na hora que o cara sai da faculdade, ele recebe uma proposta para ir trabalhar fora. Então, e aqui também, cara? Bem, então, cara, é muito difícil você pensar, se eu mesmo acreditar, pô, você vai formar, o cara vai conseguir se tornar um programador júnior, estudando rapidão, e sendo que eu levei mó cara para conseguir meu primeiro emprego, ter meu primeiro salário razoável, assim. Muita gente acha que é falácio. Então, a ideia é, cara, já tem muito tempo que desenvolvem software, que tem demanda de software, e a galera que fez o primeiro bootcamp, que foi no final de 2011, começo de 2012, os caras criaram uma metodologia super acelerada, super imersível, que funcionou. Então, é uma coisa nova, é uma coisa que você não vai ver na faculdade, definitivamente não, mas que tem dado resultado, tem funcionado. Então, mesmo que pareça difícil, assim, pô, o cara está concorrendo aqui a uma vaga, o cara é formado em letras e fez um bootcamp, não vou contratar esse cara. Mas, cara, a gente acredita que é possível, ainda tem dado resultado. Então, essa questão de aprender a aprender, é uma coisa muito legal do bootcamp, porque quando a gente começa a programar, a gente vai na cara, assim, na coragem, pelo livro, começa a frequentar a comunidade, e vai construir a nossa base de conhecimento. Mas imagina se, desde o começo, assim, quando você fala, pô, eu quero me tornar um programador. Se você tivesse contato com um programador já da área, já um cara que já é um sênior, assim, ia ter um nome, e o cara te explicasse, assim, quais são os passos legais para você seguir, para aprender a programar? Pelo menos, para mim, faria total diferença na minha vida, porque, mesmo ter encontrado muita pessoa boa durante a faculdade, eu passei muito tempo, eu acho que, perdido, tentando aprender, né, ação sendo, estudando uma linguagem que eu acabei não usando, ou, não consegui direcionar, e, né, tô, levei um bom tempo para começar a programar de verdade. Eu acho que é legal, eu vou contar a minha história, assim, mas eu acho legal todo mundo lembrar a história, de como aprendeu a programar, porque, no meu ponto de vista, assim, a faculdade eu considero extremamente importante, definitivamente importante, mas, para a gente que quer vivenciar, mesmo, assim, a programação, eu acho que você não precisa de uma faculdade para você começar a fazer coisas. Então, seja eu entrar como estagiário, ou seja, como fazer uma ideia sua devido. Não é à toa que, é, o exemplo do Pagarmi lá, garotada de 17, 18 anos, os caras conseguiram construir uma startup aí, ela era milionária já, mas, é, qual que é a diferença desses caras? Tipo, eu não gosto de falar que os caras são bem dotados e eles são autodidatas e aprenderam sozinhos. Provavelmente alguém da família desses caras era programador antes, algum dos pais dele devem ser empreendedor, e, tipo, os caras cresceram num lugar muito fértil, e, não é à toa, cara, 17 anos de montar uma empresa milionária, não sei, assim, eu, é, não, não, não creio que seja apenas autodidata e o cara, a pessoa que não está a melhor. Então, é, engraçado que eu, quando eu decidi fazer faculdade de programação, eu sempre curti muito computador, mas, na minha família, nenhum amigo, assim, próximo era programador ou era da área de TI, então, na minha cabeça, eu achava que, pra você começar a programar, você tinha que fazer uma faculdade, não sei porquê, assim, minhas pesquisas no Google, eu pensei em vários códigos de JavaScript, comecei a entender JavaScript antes da faculdade, mas eu não consegui construir nada, assim, achava que, de alguma bruxaria, que eu só ia aprendendo durante a faculdade. Então, engraçado que isso não foi, não foi uma exceção, acho que, 80, 85% da minha turma de ciências da computação, ninguém tinha programado antes, o que é complicado, cara, se a gente tivesse uma porcentagem de 80%, que ingressar a ciências da computação, que eu já soubesse programar, cara, o resultado dessas turmas seria muito maior, então, bem, isso aí, pra mim, é um problema básico, assim, hoje eu sei que já, comecei a faculdade em 2008, sei que hoje já, esse índice já deve estar, talvez, 50, 50, o que é muito mais fácil, hoje eu, mas eu vou começar a programar, mas, cara, vai chegar um dia que vai ter ensinado no colégio, em tudo quanto é lugar, então, então, eu fiquei esperando, falei, pô, vamos ensinar a programar aqui na faculdade, né, cara, beleza, primeiro semestre, cálculo, grafos, introdução à computação, e programação 1, e a gente usou Alice, não sei se você já ouviu falar, um software de, parecia um jogo, você aprender a programar, beleza, seis meses, eu quase bombei em cálculo, quase bombei em gráfico, grafos, e não aprendi nada, de programação assim, consegui fazer um joguinho no Alice, então, achei que a minha primeira experiência boa, mesmo, foi no segundo semestre de faculdade, tive programação 2, e o professor ensinou Java, era orientação objeto, a matéria, e fez sentido, começou a encaixar as coisas, modelar, construir, as primeiras peças de código, e fazer um gerador de CPF, então, um ano, eu consegui fazer o meu primeiro programa, um lindo gerador de CPF, e, tá na minha pasta ProFox, mas, qual foi a minha experiência real, assim, quando que eu fiz o meu primeiro software, que pessoas começaram a usar, então, no meu segundo ano de faculdade, eu procurei um estágio, ali na faculdade, e eu entrei numa equipe, acho que eu dei sorte, cara, eu entrei numa equipe muito boa, e, eu tinha um livro de PHP, e o pessoal perguntou, e era totalmente aberto, na atoa que, boa parte do estagiário, ficavam, jogando emulador de Game Boy, um tempo todo, mas, o meu chefe, na época, o gerente, ele perguntou, a gente tá precisando, um software aqui, pra gente, fazer, a galera, olha como que ele passa a ideia, o pessoal tá precisando, fazer deploy, automatizar, pra colocar o código, de desimprodução, e a gente tá tentando, uma ideia aqui, pra automatizar isso, hoje, como que eles fazem, eles mandam um zip, pra gente, e a gente coloca no servidor, por FTP, mas, ele tava lendo coisas, e falou, cara, o SVN tem hook, que é, quando o cara faz um push, no server, a gente pode automatizar isso, aí eu falei, será que dá pra fazer com PHP? Então, a gente, cara, por conta própria mesmo, a gente começou a pesquisar, foi a primeira vez que eu usei uma biblioteca, pra integrar SVN, com PHP, então, foi questão de tempo, foi bem rápido, achei muito legal, e, sei lá, uns 3, 4 meses, a gente fez a primeira versão, do software, que até hoje roda no FG, que era um, é, é um processo automatizado, de deploy, pra SVN, então, seria como se fosse um Heroku, assim, em 2009, o cara dava um push, no SVN dele, e ele, já tava, o código dele, já tava em produção, tinha uma interfacezinha, se ele podia voltar a uma versão anterior, e, tipo, cara, falei, pronto, um ano e meio, aprendi a programar, fiz o meu primeiro software, que alguém usou, e, a partir daí, a gente fez várias melhorias, mas, o mais engraçado, é que, todo o conhecimento que eu usei, ali, pra construir software, acho que, 20% dele, da faculdade, porque, até então, eu tinha visto, introdução na programação, graças, como usei o software, até lá, comecei a ver linguagem, de programação, falar de copó, não sei o que, então, assim, acho que, usei 20% da faculdade, pra fazer o meu primeiro aplicativo, e, eu acho que, até então, ninguém na faculdade, tinha programado nada, assim, da turma que entrou, sem saber programar, eu e alguns amigos meus, foram os primeiros, o primeiro aplicativo, que a gente fez mesmo, usar, então, sei lá, muita gente, ainda, um ano e meio, não tinha programado nada, o que virou um problema, bem grande, no final da faculdade, muita gente desistindo, cara, essa experiência que eu vivi, ela, é uma coisa que eu, sempre me perguntei, assim, cara, as pessoas, pelo menos quem está aprendendo, deveria passar por algo parecido, uma experiência bem intensa, a gente saia da aula, e já ia para o estágio, a gente tinha uma equipe, muito focada em resolver, a gente era quatro pessoas, o nosso gerente, ele era um cara, sensacional e maluco, ao mesmo tempo, e, tipo, ele deixava fazer algumas coisas importantes, tipo, durante esse processo de deploy, ele pediu para mim, adicionar uma feature, do cara poder, deletar um projeto dele, e eu, pô, tinha seis meses, assim, de programando de verdade, mesmo, escrevi um código lá, que dava um RM menos RF, lá, e eu acho que eu passei o pé ferrado, e eu paguei, toda a pasta, todos os corretos, que a gente personava, o cara foi bem doido, assim, de fazer isso, mas, ainda bem que tinha uns backups, lá, a gente perdeu só um dia, e ele assumiu a culpa, viu, ele, tá no meu coração, então, cara, imagina quantas pessoas, têm uma oportunidade dessas, e você, já no começo, viveu uma, uma parada bem real mesmo, com chance de dar errado, e você não vai morrer por isso, você não vai se despedir por isso, então, essa, essa combinação, pra mim, eu achei que foi sensacional, pessoas, a gente estava bem dedicado no projeto, e tinha uma boa fonte de material, e a gente tinha alguns livros de PHP, eu lembro que na época, ele já estava começando a estudar, o Rails, então, a gente fez um MVC em Rails, de um arquivo chamado Model, e outro chamado Vue.php, e tudo ficava lá, serão três arquivos, um Model.php, um Vue.php, e um Controller.php, a gente fez um MVC, e como o Amazon, ele até hoje, lá, tá rodando, eu me recuso a dar manutenção nisso, quando ele me chama pelo digital, mas, foi bem legal, a gente experimentou várias coisas novas, e logo depois de terminar esse projeto, a gente falou, cara, a gente precisa fazer um, remodelar o gerenciador de conteúdo para a faculdade, que eram as páginas, o web, cada instituto tinha uma página, e ele falou, vamos fazer em Rails. Então, uma equipe de três estagiários e um gerente, a gente começou, esse software, que foi o CMS da UFG, e, deu certo, foi bem esquisito, mas, cara, funcionou, foi a minha segunda experiência, sensacional, com Rails. E, quando eu saí para o mercado, essa experiência que eu tive, é, chamava muita atenção, o pessoal gostava muito. Então, essa foi um pouco da minha história, eu acho que, se eu tivesse vivido esses dois momentos, esse meu software maluco, o PHP, e, o, o meu aprendizado em Rails, sem estar levando uma faculdade, eu acho que, 80% de chance daria muito certo, porque eu não usei muitos, muito conhecimento da faculdade, até então. É, eu acho que eu tive que esperar terminar a faculdade mesmo, para as coisas começarem a encaixar, eu sou muito grato, eu aprendi muitas coisas, fazendo ciência da computação, às vezes, é, encaixa bem, o que eu sei, seja para otimizar, seja para propor uma arquitetura legal, ao mesmo tempo, eu nunca usei o Waterfall na vida, e eu tive um ano de matéria, de erência de projetos, que só falava em Waterfall. Então, tipo, é, espero que hoje eles já tenham mudado isso. Mas, a questão, isso é baseado muito na minha experiência, eu acho que tem muitas faculdades ali, assim, é, a faculdade, ela não tem uma visão no mercado, ou pelo menos não no mercado, que a gente aqui vive, acho que muitos aqui são programadores Ruby, e, o mesmo, Python, para web, cara, Node, então, eu acho que daqui uns 15 anos, vai ter uma faculdade que vai falar sobre o meu coach. mas, a questão é que parece que a faculdade já está atrasada, e, muita gente entra na faculdade, para aprender a programar, e para conseguir um emprego. Então, parece que não está muito certo, você vai fazer uma faculdade de 4 anos, e só com o conteúdo que a faculdade passa, você não vai conseguir o que você queria, você vai ter que estudar por fora mesmo, conversando com o pessoal ali, o cara falou que, no meio da faculdade dele, ele descobriu que ele queria ser programador, então, ele estudava só para fazer as provas, enquanto isso, ou com o restante do tempo, ele estudava o que ele queria mesmo. E, tipo, para mim, não faz muito sentido isso, você sair do ensino médio, e entrar na faculdade. Então, essa situação é muito pior nos Estados Unidos, aqui a gente ainda tem muitas faculdades de qualidade, que são gratuitas, as faculdades públicas, aqui ainda são as melhores qualidades, mas na palestra do ano passado, quando o Meph falou do Bootcamp nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, quem tenta fazer uma faculdade de tecnologia, os caras têm que gastar uma grana incrível, e o que os caras fazem? Eles financiam o curso dele, e aí, cara, termina dois anos de curso, o cara descobre que ele não tem o perfil de programador. Então, assim, é, isso é terrível, o cara se endivida, o cara não consegue um emprego bom, e um gráfico que ele pôs lá, acho que, um gráfico que é muito interessante, uma porcentagem, ele fala que 49% das pessoas estão, tipo, em empregos que não precisam de um diploma, tipo, Starbucks, McDonald's, 49% dessas pessoas têm um diploma. então, cara, eu acho isso muito triste, pensar isso. Então, a ideia do Bootcamp é exatamente fazer um passo anterior da faculdade. então, se você conhece alguém que está programando e fala, pô, eu acho que, ou está tentando aprender a programar e tem vontade de ser programador, e quer entrar na faculdade para isso, eu tenho certeza que a experiência do Bootcamp, imersiva, é três meses, vai dar a noção que o cara precisa, nem que seja, para ele entender como funciona, o passo a passo, assim, saber que realmente tem que ir para a faculdade, às vezes é chato, tem problema de computador toda hora, quando você está no começo, e, se ele for desistir, ele desiste mesmo. Ao mesmo tempo, se ele fizer o Bootcamp, como é a sugestão lá nos Estados Unidos, você faz um Bootcamp, entra num programa de estágio, e você consegue, um estágio ou uma vaga júnior, e você consegue a grana para você financiar seu curso. Então, resolve, tanto o problema da qualidade da pessoa que ingressa na faculdade, quanto, com a grana que você vai conseguir, para realizar a faculdade. Então, bem, por que eu estou falando isso? Às vezes eu já até comentei, a gente vai estar começando o Bootcamp aqui em São Paulo, e, o que a gente, acho que o nosso foco principal, no momento, é suprir a demanda, que tem tantas vagas abertas, a gente está disposto a produzir pessoas com qualidade, para ingressar nessas áreas. A princípio vai ser com o Rails, então, ao mesmo tempo, que a gente vai estar ao máximo tentando ouvir a comunidade, para saber o que precisa, qual que é a demanda de um outro curso. A gente já está divulgando, assim, ainda está pequeno, mas a demanda está sendo muito grande. Tem gente que já liga para a gente e fala, cara, eu ouvi falar do Bootcamp nos Estados Unidos, estou até juntando a grana para ir para lá, mas me explica, como é que é o Bootcamp aqui em São Paulo? Vocês vão oferecer programação para mobile, Android, iOS? Então, apesar de a gente já ter fechado o espaço, todo o nosso cronograma, programação web, tendo demanda, tanto para mobile, quanto para mobile, Android e iOS. Mas, cara, a gente está vindo para cá com a ideia, com a cabeça bem aberta, então, para ouvir a ideia de vocês, propor um curso, quem tem, quem gosta de ser instrutor, quem já foi instrutor de um curso, a gente quer ter essas pessoas próximas, porque demanda aumentando, a gente quer rodar mais turnos, e, então, a gente quer estar bem próximo, não só pela gente, pelo resultado que a gente, possa chegar nisso, mas, para que os nossos alunos, estejam bastante conectados, em todo o ecossistema. Então, eu já conversei com o pessoal da plataforma TECS, e recebendo muito bem, gostaram da ideia. A gente tem empresas parceiras, que ofereçam algum desenvolvedor, que tenha um perfil de ser mentor, para estar próximo dos nossos alunos, porque, a pessoa pode se apaixonar, pela, não pela pessoa, mas pela empresa, do mentor dela, ninguém sabe, mas, isso pode, eu falei, se apaixonar algumas pessoas, e eu pular fora já, mas, sei lá, imagina, eu aprendendo a programar, e tem uma empresa, tipo, a Shopify, ou a plataforma TEC, um cara de lá, que me dá dicas. Então, tanto para aprender a programar, quanto, estratégias, ideias para o mercado, falar quais são as tendências, trocar essa ideia, cara, para mim, isso faz total diferenciado, a gente está procurando também, empresas para trocar essa ideia, ver, se tem essa disponibilidade, de prover mentores, que seriam, cada aluno, terá um mentor, e esse, o tempo, que cada um passará junto, é, no mínimo, uma hora por mês de semana, daqui a pouco, mas, é uma coisa que a gente deve estar construindo, e, toda sexta-feira, a gente vai abrir o nosso espaço de aula, para palestras, para palestras. Então, vai ser muito bom, acho que, pessoas irem lá, falar um pouco do modelo, da empresa, e terminar falando sobre vagas, acho que isso só vai aumentar, a, a força da pessoa, de continuar querendo aprender, e, a gente está com expectativa alta, tanto pelos resultados, nos Estados Unidos, quanto pela demanda, aqui, em São Paulo, então, é, a gente espera que dê tudo certo, eu já tenho um background, de instrução, durante a faculdade, eu fui instrutor, praticamente, a, mais da metade, da faculdade, eu fui instrutor, comecei com, ensinando JavaScript, HTML, CSS, o básico, e, terminei, treinando o pessoal, para a OBI, não sei se vocês já ouviram falar, da OBI, que é a OIPIDA brasileira, de, de, informática, e, cara, era genial, você ensinar, carinha, de 12 anos, a programar em C, para resolver, problemas de algoritmo, de computação, e, a gente, cara, é muito legal, quando você vê um carinha, que, aprendeu ali, com você, e, no outro ano, ele estava, é, competindo, na USP, na, 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 da OBI nacional, a gente, a gente, a gente vai rodar, esse, eu trouxe para cá, para a gente, para mim, divulgar, quem conhecer alguém, tem interesse, em aprender a programação, divulgar, a nossa, a nossa ideia, não só, divulgar, essa questão, de, merchan, mas, toda essa estrutura, que eu falei para vocês, faculdade, para programadores, será que isso é necessário? Com vários resultados, que a gente já tem hoje, eu creio que não, eu sei que, ainda é necessário, a pessoa absorver, o conteúdo, de uma faculdade, para se tornar, competente, ali, mas, a ideia é inovar, então, o que a gente puder, fazer para, que mais rápido, as pessoas, estejam, formando com qualidade, e suprindo, essa demanda, do mercado, a gente está à disposição, estava falando, que eu tenho uma ideia, de mestrado, de fazer um trabalho, de mestrado, alguma coisa, que eu sempre pensei, já, escolhi algumas ideias, mas, eu queria fazer um, trabalho científico, tipo, qual é a maneira, mais rápido, de você ensinar, uma pessoa a programar, então, claro, programar é muito extenso, tem várias linguagens, várias áreas, sistemas distribuídos, várias coisas, mas, a ideia seria, pegar uma, um adolescente, formar ele, capacitar para o BI, e passar depois, uma visão de mercado, o que ele precisa saber, para atuar no mercado, qual que é a forma, mais rápida de fazer isso? Eu acho que a gente, ainda não tem, tem muita gente, acho que quem consegue, de forma muito eficiente, tem pessoas boas, conectadas, tem dedicação, é autodidata, e, bem, isso aí é só o que eu, eu posso falar, de que, é um dos elementos básicos, mas, quem sabe, a gente descobre mais, algumas coisas, então, a gente vai tentar, conectar pessoas, e, bem, galera, é basicamente, isso que eu queria falar, só reforçando, a gente está aberto, a qualquer ideia, eu já, eu conheci o Guru SP, tanto pela lista, quanto pelos eventos, esse é o meu primeiro Guru SP, eu quis trazer essa ideia, porque eu achei, que deu um fit, bem legal, eu já sabia, que a maioria de vocês, teria um nível, mais avançado, mas, foi mesmo, só para, mostrar o quanto, eu quero, estar focado, em ajudar, esse nosso ecossistema, e, sei lá, quem quiser, trocar uma ideia, depois, pegar meu contato, a gente, ter uma ideia, onde vocês estão, então, eu acho que, acho que eu deixei, o meu e-mail aqui, o site é, o urtecmakers.com, hoje o site, toda a informação lá, é para o Bootcamp, mesmo, para quem tiver ideias, sobre a estrutura, quem relembrar, pô, eu aprendi programação, de um jeito muito louco, cara, eu vou te mostrar aqui, se quiser passar por mim, depois, pode falar, seja um livro, isso é muito importante, estou colhendo, todo esse material, porque, cara, a gente quer ter, o ambiente mais rico possível, para que a pessoa, aprenda mesmo, que não tenha desperdício, então, eu mesmo, quando eu lembro da minha faculdade, eu acho que eu tiraria, várias matérias lá, e, vários professores meus, não me ajudaram muito, mas, que eu acabei tendo, muito desperdício, durante a faculdade, mas, o que a gente, não quer, o que o Bootcamp, não pode ter, no convívio dele, é desperdício de tempo, de pessoa, e que tem resultados. Bem galera, acho que, era isso que eu tinha, para falar, se alguém tiver alguma dúvida, me comentar.